Passaram o outro caminhão de 23 metros Eles aguardam todo mundo Parece que a gente que não tem índice Não tem índice Não tem índice, não tem índice Mas me ensanar Te veja bem de lá É pra ser seu fã Foi tão grande que foi essa fã Me lembro da pessoa Mas me ensanar com ninguém faz igual Viva, viva, viva Viva, viva Você tá fazendo oito em sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Fecha a rua, viva, desculpa pelo céu Eu promesso a causa Seu beijo agora não faz ninguém pra você Desconei a sinceridade Mas minha saudade te veja bem de lá Eu amarei seu amor Foi tão envolvente, foi sensacional Me lembro da pessoa Pois igual minha saudade ninguém faz igual Eu perdi seu amor Seu beijo é bom e não faz o que der Desconei a sinceridade Mas minha saudade te veja bem de lá Pelo가지고 Hora certa, oferecimento WN Telecom A melhor fibra óptica da região 3h22 Vem correndo pra Zema Aproveitar a liquidação no madrugadão Antes que o estoque acabe Venha conhecer a Droga Rede João Pinheiro Uma farmácia completa Com muitos produtos e medicamentos Das melhores marcas para atender você e sua família Penta no seu cartão de desconto Para garantir preços promocionais Aperta todos os dias WhatsApp 9-9848-7575 Droga Rede com você Em todos os momentos Então, prepare-se A Maxop está com o maior e melhor liquida de todos os tempos Que atento para não perder nenhuma oportunidade Serão descontos de até 50% Isso mesmo 50% A partir do dia 12 de janeiro Liquida Maxop Aguarde Vem correndo prazer, satisfação e alegria Mas só que eu vou fazer uma família Não, não, não Não, não, não Ei, se você está procurando lingeries, pijamas, moda praia, moda fitness, acessórios O melhor lugar é na Paraíso Moda Intima Então corra e aproveite as novidades da moda feminina e masculina da Paraíso Moda Intima Vestindo você do tamanho P ao plus size Comforto, beleza e qualidade Siga-nos nas redes sociais e acompanhe nossas novidades em primeira mão Instagram, Paraíso, underline Moda Intima Facebook, paraíso.intima Fixo e WhatsApp, 38, 3561, 32, 83 Ruas Tolfo Moreira, 1082, Papagaio O verão tá bombando De segunda a sábado ao meio-dia A festa de fatura Mendonça Contabilidade Contabilidade em tesarial e rural Agora correspondente Caixa Rua Lindolfo Carneiro, 693, próxima rodoviária Fone, 3561, 2462 Solar Plana Luana, ou Igor Mendonça Serraria Cabral Avenida José Ravente Souza, 619 Na saída da BR 040, 3561, 1407 Ou 3561, 1035 Laboratório LPN A nossa prioridade é sua saúde Com o doutor José Pena, 491 Centro 3561, 2057 Ou 3561, 1110 Ou pelo WhatsApp 999, 1472, 28 Açaí Luqueco O único com 10 complementos grátis Na Praça Redonda Delivery 9 98, 37, 19, 90 Açaí Luqueco Carvalho Country Tudo do mundo country pra você Chapéus, calças, camisas e acessórios country Rua Freire Dionísio 571 Centro 988, 18, 1478 Sim, herência e auto-center Dessas e suspensos Rodovia BR 040, 842, nº 2.777 Bairro Ferro Landa, Couto Em frente ao BR 351, 2377 999, 69, 07, 37 Rota 040 Precisou de transporte? Não se esqueça 999, 351, 38 999, 351, 38 Conquiste a sua independência financeira O Rota 040 Está cadastrando motoristas parceiros Rota 040 E o aplicativo número 8 Girafas Agora você pode saborear nossos lanches de pratos Sem sair de casa Isso mesmo Faça seu pedido de livre pelo número 38 999, 94 33, 71 E receba no conforto de sua casa Aota aí 38 999, 94 33, 71 Lanches a partir de 16,50 Girafas A vida é um girafoteio Promoção de verdade é na Casa de Carne do Gaúcho Vejam só as promoções desta quinta-feira Paleta, a ceia, folha só de 8,95 kg Músculo e capa do azei 16,95 kg Patinho traseiro 19,95 kg Costela ripa 5,95 kg Costela gaúcha 12,95 kg Suan de porco 3,99 kg Temos tudo para o seu churrasco e dia a dia E com a entrega grátis Casa de Carros do Gaúcho Rua Capitão Esperidião 453 Centro Disca entrega 9,98, 99, 80, 40 De volta Uma mistura gostosa de ritmo Ritmo perfeito De volta Na programação mais alegre do seu rádio E olha, elas estão chegando por falar em alegria Felizes para sempre Elas vão cantar Maiara e Maraíza O meu primeiro amor me ensinou que amor não se deu um negócio Que mesmo quando ama ir além da cama não dá pra ser sócio A conta fica cara e vai jogar na cara e é quando separa e descobre que terra é nosso O meu segundo amor me ensinou que só fazer amor não é tudo E a gente foi indo diamante e caminho O chão ficou em noite E o meu segundo amor me ensinou que eu faria o que a minha família não jogou Mas o chão ficou em vida E o meu pai acertou O povo da cidade diz que eu troco de roupa e vou troco de gente Tchau. Eu faço meu mundo, tem que eu sentir com todos os flores do mundo Com o curso de vestes, que eu troco de Roma, igual troco de gente Mas eu faço a passão do meu, feliz e feliz para sempre O curso de vestes, que eu troco do meu, eu troco de gente Mas eu faço a passão do meu, feliz e feliz para sempre Eu faço o curso de vestes, que eu tenho dizendo Eu faço o curso de vestes, que eu tenho certeza Eu faço o curso de vestes, que eu tenho certeza Música Ritmo perfeito Música 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 Música